Escolha da área, análise do solo, adubação e produção de mudas são itens importantes a serem observados para iniciar uma nova cultura. O pesquisador da Embrapa nos mostra como é feito o planejamento da lavoura de cana-de-açúcar. Confira. Um bom planejamento, ele começa com a escolha da área, a parte de análise do solo e a partir da análise do solo vem a adubação e a produção de mudas. Uma das coisas que é bastante importante, fora essas que naturalmente para qualquer cultura já está envolvida na escolha da área, adubação e tal, é que na produção de cana, quando está começando, você tem que ter já uma relação do que você tem que multiplicar de muda para atingir a área que você quer. Na cana, quando se faz o plantio por colmo, que normalmente a gente deita pé e ponto, se usa para um hectare de cana, se faz 10 hectares de plantio, quando é usado o colmo. Quando se usa uma muda por gema, essa relação se torna 20%, para uma multiplicação por gema, tipo 20% dessa área, média. Então, em dois mil metros quadrados, você poderia produzir muda para 10 hectares, em dois mil metros. E, dependendo de uma cana de qualidade, que ela deve estar entre 8 e 12 meses, você pode produzir até mais, dependendo da variedade, tem mais perfilhos e tal. Essa aqui é uma cana que ela já passou do tempo para fazer muda, mas ela tem 30 gemas. Essas 30 gemas dariam em torno de 16, 17 metros quadrados, porque com gemas se faz a produção de uma mudinha dessa gema aqui, e na linha, você coloca a cada metro duas gemas só. Então, é um grande ganho em termos de material, você gasta muito menos para ocupar uma área bem maior e também você tem uma uniformidade no plantio.